A Maldição da Lua Cheia 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 É, é assim. Quando estivesse sentindo um pouco melhor, eu gostaria que passasse no posto. Nos contasse tudo o que ouça. Quem dera que eu tivesse alguma coisa para lhe dizer. Ah, pelo que eu pude ver, é evidente que foi em autodefesa. Mas o homem que me atacou, quem era? Nada sabemos a seu respeito. Não há etiquetas nas roupas, não temos impressões digitais no arquivo, nem identidade, nem carro, nada. E o mais estranho em tudo isso, é que não conseguimos classificar o tipo de sangue dele. Por isso achei que o senhor poderia nos dar uma ajuda. Não sei, xerife. Estava muito escuro e fiz o que pude para me defender. Foi assim que você fez, não foi? Pá! Pá! Pou! Pá! Pare com isso, filho. Não é engraçado matar. Era um monstro, xerife, eu juro. Não era, pai, você não viu? Olha, Clint, pare com essa história de monstro. Vou precisar disto no inquérito. Ah, eu queria mostrar para os meus amigos. E se eu topar com um lobisomem, também vou precisar me proteger. Apareça no meu gabinete. Vou pegar minhas coisas, pai. Estou indo. Oi, mãe. Querido, você está bem? Sim, estou bem, sim. Graças a Deus. Mas eu ia estar perdido se não fosse o papai. Não está preocupado com o papai também? Entre um pouco, está precisando de um trago. Obrigado, preciso de alguma coisa, sim. O de sempre? É. E para mim, chocolate. Cama para você. Ah, mãe. Oh, Deus. Tudo isso deve ter sido uma coisa horrível. Ele agarrou o Ritchie e eu precisei fazer alguma coisa. Juro, eu jamais pretendia... Bem, que acontecesse o que aconteceu. Você fez sua obrigação e eu teria feito a mesma coisa. Quem sabe se eu tivesse aceito sua sugestão e tivesse ido com vocês, isso não teria acontecido. É, mas você estava trabalhando. O novo gênio do mundo publicitário. Não comece outra vez. É por isso que você é minha ex-esposa, lembra? Mulheres de todo o mundo, univos e toda essa dialética. Ora, seu cérebro quadrado ainda está funcionando, então sei que sua cabeça não foi atingida. Entre todas as mulheres do mundo que tentaram me fisgar, fui escolher não só uma beldade, mas uma executiva também. Acho que você pode descrever o nosso casamento como um fracasso. Mas tivemos um divórcio bacana. Papai te contou do lubisono? Ele fazia assim... Aí ele fez assim... Papai te contou? Bom, não. Assim como você. Pois era um lubisono, mãe. Tá bom, dê um beijo pro papai e vá pra cama, monstrinho. Ei, você vai dormir hoje aqui? É, bem que eu gostaria. Ah, você deixa, mãe. Você deixa, mãe. Vem, acompanheiro. Preciso voltar pra minha casa. Voltei num dia cheio amanhã. Então vamos logo pra cama, hein? Gosto muito de você, papai. Eu sei, Luiz. Eu também amo muito você. Agora vá pra cama. Boa noite. Eu estou ficando um pouco enciumada, tanto amor e carinho. Mas ainda tenho muito mais pra dar. Robert, eu preciso mesmo ir pra cama. Sim, eu sei. O seu trabalho toma muito do seu tempo. Mas tenho tempo pra outras coisas. Uma delas, cuidar do nosso filho. É, você está criando ele muito bem, Sandy. Você sempre foi boa mãe. Mais uma péssima mulher. Bom, falando de nosso filho, Robert, o doutor quer falar com você. Uf, o que o nosso bom psiquiatra quer me contar dele? O doutor acha que ele está muito bem ajustado, mas ele não quer que Richard tenha problemas quando você vem aqui e não fica. Olhe, eu ficaria muito feliz em ficar. Ele disse também que o que houve na cabana pode interferir na análise. Olhe, você só perde uma hora com isso. E você só vai perder uma hora do seu dia de trabalho falando com o psiquiatra. Boa noite, Robert. Boa noite. Não é um fenômeno novo, Sr. Bridgestone. Há milênios as bruxas, demônios e lobisomens acompanham a humanidade. Eu creio piamente no fato de que crianças vêm monstros realmente. Doutor, o senhor não está falando sério. Estou, sim. Doutor, não foi um monstro que eu matei lá em cima, foi um homem. Mas seu filho não pode aceitar o pai matando um homem. Daí o homem se tornar um monstro e o senhor São Jorge matando o dragão. Foi realmente um monstro, aos olhos dele. Ele acredita nisso. Então, o que o senhor me aconselha a fazer neste caso? Leve-o de volta à montanha. E mostre a ele que o lugar em que isso aconteceu é um lugar real. Será bom. E ele vai esquecer essa história de lobisomem? É provável. E o senhor aconselharia que minha ex-esposa, mãe dele, também fosse conosco? Desta vez, não. Leve-o sozinho, como tem feito ultimamente. Assim que ele se liberar dessa fixação pelo lobisomem, então leve sua mulher. Mostre que o fato de vocês não viverem juntos não significa que não podem estar juntos de vez em quando. Obrigado, doutor. Eu vou aceitar seu conselho. Ah, outra coisa. O senhor entende que eu devo lhe cobrar, como se fosse um cliente qualquer. Quer que faça um cheque agora? Posso esperar. Obrigado. Obrigado. Pai, foi sorte o lobisomem cair em cima do sinal da estrada e furar o coração. Só tem três vídeos de a gente matar o lobisomem. Ah, é? Atravessando o coração dele, amassar a cabeça dele com uma coisa feita de prata, ou então com veneno de lobo. É uma planta misteriosa que sufoca o lobisomem, pai. Mas isso só tem na lua cheia. Está bem, espertinho. Vamos ver se não há plantas venenosas perto do lugar do churrasco, porque não queremos morrer sufocados. Vou fazer churrasco hoje à noite? Só se você conseguir arranjar bastante peixe fresco, então sim. Oba! Vou pegar um monte de peixe para a gente comer. O que é aquilo, pai? Ah, deve ser gente de alguma comunidade. Não dá para parar? Parar ou pescar. Você quem sabe. Podemos parar da próxima vez? Podemos. Eu prometo. Spawn a churrasco. A churrasco. A churrasco. A churrasco. A churrasco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Papai! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Café preto para você? E leite para mim? Todo mundo precisa de leite, menos você. Mas por quê? Sabe que o leite te dá sono. Você vai tomar isso ou não vai? Você me ama? Minha roca, não sabemos o que é. Quem está aí? Estou armado. Quem está aí? Deixa eu entrar, deixa eu entrar! É um garoto? Deixa eu entrar! Por favor, deixa eu entrar! Ei, compadre, o que você está fazendo aqui no meio da noite? Tem um lobisomem por aí. Lobisomem? É melhor você entrar. Juro! Meu pai está lá no mato! Qual o seu nome, garoto? Richard Bridgestone! É o meu pai! Você precisa me ajudar a encontrá-lo! Calma, aonde você mora? Temos uma cabana um pouco longe daqui! Mas meu pai, ele vai ser atacado pelo lobisomem! Ele vai ser estraçalhado! Não fique assim! Venha! Pare de chorar! Eu só quero achar meu pai! Com certeza ele também está te procurando. Só porque ele ficou um pouco danado com você, não quer dizer que você deva fugir. Vocês não entenderam! Temos que avisar alguém! Temos que achar o meu pai! Por favor, me ajudem! Você já disse isso! Tome isto! Vai lhe fazer bem! Eu não quero! Eu quero encontrar o meu pai! Filho! Já está muito desarte! Você não pode sair pela floresta procurando alguém! Pode? Fique aqui! Amanhã eu te levo para casa! Sabe o que é um lobisomem? Claro, garota! Frequentamos cinemas o tempo todo! Aqui! Tome este leite! Assim vai poder dormir! É igual a outro garotinho que conheço que vai pegar o cobertor e dormir lá fora no carro! Se vocês não me levarem para casa, eu vou sozinho! Eu vou! Acho que ele vai embora! E você vai levá-lo! Está bem! Vamos, cara! Vamos procurar seu pai! Ei, espera aí! Você não vai levar a espingarda? Não! Vamos deixá-la aqui! Pode ser que o lobisomem apareça quando sairmos! PAPÉ! PAPÉ! Que isso, garoto! Esqueça! PAPÉ! Olhe, garoto, não há ninguém por aqui! Seu pai deve ter saído procurando você! Por que você não cai na cama e tranca bem a porta? Vai dar tudo certo! Ei, moço! Posso voltar para o trailer com vocês? Faça o que eu disse! Não precisa ficar com medo! Por favor, moço! Estou morrendo de medo! É bem, garoto! Vamos! Gene vai ficar muito feliz de ver você! Não faça tanto barulho! Vai acordar o nosso hóspede! Ei, quem vem ali? O hóspede de hoje à noite? Deseja alguma coisa? Estou procurando por meu filho! Você deve ser o pai de Ritchie! Puxa, que bom vê-lo aqui! É, tivemos um problema infernal com o monstro a noite inteira! PAPÉ! Oh, Ritchie! Eu vi ele outra vez ontem! O lobisomem! Oh, Ritchie! É verdade, Pai! Você parece que está pior do que seu filho! Oh, eu estive procurando por ele a noite inteira! Ele foge sempre de casa desse jeito, é? Ele não quis fugir! Não querem tomar café conosco? Não, precisamos ir embora! Mas muito obrigado por cuidarem dele! Carotas! É isso mesmo que você quer? Não! Eu quero uma garotinha! Não! Eu não trui! É! Eu vou lá! Eu vou lá! pelo penhasco. Queimou inteiro. Um homem ou uma mulher. Ei, xerife. O que aconteceu, xerife? Um acidente grave, senhor Duncan. Essa gente não sabe mesmo dirigir nessas montanhas, não é mesmo? Vou tirar umas fotografias. Eu sempre trago uma câmera comigo. Senhor Duncan. Sabe o que eu quero dizer? Senhor Duncan. Senhor Duncan, seu carro está atrapalhando o trânsito. Se não tirar ele daí, vou lhe dar uma multa. Só umas duas fotos, xerife. Duas fotos vão custar 30 dólares e um dia inteiro no tribunal. Aqui é só o que sobrou dele. Então, já olhou bem? Deu fora daqui, vamos. Então, xerife, o que acha disso? Eu não sei. Deve ser algum animal que veio das montanhas. Um puma, um urso, lobo, quem sabe? Deu fora daqui, vamos. Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah aaaaaah aaaah aaaah! A CIDADE NO BRASIL 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 E O QUE FOI? NÃO SE AINDA NINGUÉM SABE NADA MAS ESTAMOS DANDO UMA BUSCA COMPLETA PELAS REDONDEZAS POSSO DAR UMA OLHADA POR AQUI? OI, FILHO VOU ALGUM DOBISOMENS POR AQUI? VOU ALGUM DOBISOMENS POR AQUI? NÃO A SENHORA BRASIL EU VOU JUNTAR ALGUMOS HOMENS E TENTAR DESCOBRIR O QUE É QUERIA QUE FOSSE CONOSSO SENTO MUITO, XERIFE MAS PRECISAMOS IR EMBORA NÓS ESTAMOS COM UMA FERA SOLTA POR AÍ E O SENHOR SENTE MUITO DA SALA DE IMPRENSA DA SALA DE IMPRENSA NOS VEM UMA NOTÍCIA ESTRAÍSSIMA O XERIFE DE UMA CIDADEZINHA PERTO DAS MONTANHAS COMUNICOU A PRESENÇA DE UMA COISA INVISÍVEL QUE AFIRMA ELE FUE A CAUSA DE TRÊS MORTES AS VÍTIMAS FORAM DECABINADAS E ATÉ AGORA NÃO HÁ NENHUMA PISTA DE QUEM FEZ ISSO AI, QUE COISA IMPRESSIONANTE TOMEM CUIDADO SEGUIDORES DE SATANÁS QUE ESTÃO ME OUVENDO LEMBREM-SE DE QUE A ALTURA LÁ É DE 2.400 METROS E QUE MUITAS FAMÍLIAS RIPPES MORAM POR LÁ ACHO QUE TODO MUNDO ESTÁ UM BOCADO ALTO, INCLUSIVE O XERIFE CUIDADO, HEN XERIFE, QUE O LUPIDOME TE PEGA SE VOCÊ DE CUIDADO MUITO BEM, E AGORA MAIS UMA GRAVAÇÃO QUE ESTÁ SUBINDO DAS PARADAS COMPROMISSO AMANHA CEDO, SE NÃO EU TERIA FICADO PRA DAR UMA AJUDA AO XERIFE. E DEVE ESTÁ PROCURANDO ALGUM ANIMAL MUITO FEROZ. NÃO É UM ANIMAL, PAI, É UM LUBIOME. RIT, ISSO NÃO É POSSIVEL. VOCÊ NÃO LEMBRA DE NADA QUE ACONTECEU ANTEM À NOITE? O QUE FOI QUE ACONTECEU ANTEM À NOITE? VOCÊ LEVOU A SACOLA PARO PORÃO. EU NÃO SEI DO QUE VOCÊ ESTÁ FALANDO, RIT. SUA IMAGINAÇÃO ESTÁ FUNCIONANDO DEMÁIS. O QUE TINHA NA SACOLA? EU NÃO TIVE TEMPO DE OLHAR, MAS EU ESCONDI ELA PARA O XERIFE NÃO ENCONTRAR. Ora, RIT, O XERIFE E EU FOMOS AO PORÃO AO MESMO TEMPO. E NÃO HAVIA NADA LÁ, NÃO HAVIA NENHUMA SACOLA. Tá bom, PAI. VOCÊ QUE SABE. RIT, QUE TAL A GENTE JANTAR CESTA NOITE? QUER? RIT. Bom, vamos niedê ares carpetingles. Stitcher, o que houve? Richie, abre esta porta Richie Ele já foi embora O que aconteceu com vocês dois? Eu não quero mais sair com ele Estou com medo do papai, mamãe Richie Ora, ora Não é tão sério assim Então conte tudo o que aconteceu, vamos Ele é um monstro, mãe Um lobisomem de verdade, mas ele não lembra No começo eu não tinha certeza, mas eu sei Eu juro Olha, conte desde o começo, tá bom? Olha, eu fisguei um peixe grande E daí o lobisomem saiu da floresta Foi a mesma coisa que atacou o papai, lembra? Ele correu atrás de mim E aquele caminhão perdeu o controle Eu me escondi E daí ele correu pra estrada E aquela gente caiu com o carro pelo penhasco Ele agarrou E começou a estraçalhar os dois Pegou eles pela cabeça, mãe Era um lobisomem, eu sei que era Esse tempo todo eu estava procurando o papai Eu não consegui achar ele Deve ter sido um pesadelo Não foi, mãe, é ele Eu não sou mais uma criancinha Não foi um pesadelo Oh, Richard Você não deve inventar essas histórias sobre o seu pai Ora Você sabe, garotinhos estão sempre vendo monstros E é fácil imaginar que são os próprios pais É verdade Eu tenho certeza Doca Eu tenho certeza Que bom que você pôde vir. Preciso trabalhar, você sabe. Ora, com a pensão que venho pagando a você, não sei por quê. Quando eu for diretora da firma, vou livrá-lo desta responsabilidade. Eu vou aceitar alegremente. Vamos? Então, por que me telefonou com tanta urgência? Robert, desculpe. Mas é que temos um grande problema com o Rich. Ele voltou a falar no lobisomem. Você me fez vir até aqui só para dizer isso? Eu sei que você já sabe disso. Mas agora ele pensa que é você. Mas isso... Isso é uma loucura. É claro. E você não pode mais controlar o garoto, Sandra? Ai, eu não sei, não. Já falei várias vezes com o doutor. Ele acha que devemos levar isso mais a sério. Ele quer falar com você. Você quer dizer que ele acredita que eu sou um lobisomem? Digamos, Sr. Bridgestone, que eu acredite no garoto. Afinal, as práticas de ocultismo eram simplesmente uma forma primitiva de psiquiatria. O senhor está louco, sabe, doutor? Bem, isso pode ser discutido. Mas, seriamente, estou convencido que ele acredita que o senhor é o lobisomem. Ou ele está querendo nos criar problemas, doutor. Ou então está sofrendo de alucinações. Eu acho que não. Algo além daquela primeira experiência deixou o Richard muito traumatizado. Mais ainda. Eu creio que inclui o senhor. É claro que me inclui, doutor. Ele me viu matar o homem lá em cima. Estou lutando muito para me esquecer disso. Não. É coisa muito pior do que isso para ele. O quê? Afinal, Sr. Bridgestone, quando o senhor leva Richard para as montanhas, tem coincidido com a lua cheia. Coincidiu, sim. Mas o que tem isso a ver com o caso? No caso dos lobisomens, o fenômeno parece acontecer quando a lua está cheia. E entre esses períodos, a pessoa possuída se acha perfeitamente normal. Se não há memória, como é que a pessoa sabe? A lenda diz, Sr. Bridgestone, que os dedos indicadores de um lobisomem ficam mais compridos que os dedos centrais. Então, o que diabo está acontecendo com os meus dedos? Diga! A lenda relata que quanto mais tempo a pessoa é possuída, mais suas mãos vão ficando deformadas. Uma espécie de marca de Satanás. Pode-se acreditar nessas coisas ou não. As civilizações antigas tinham sua crença em adoração do demônio e posse por ele. E acreditavam no sobrenatural. Pois eu não acredito no sobrenatural. Talvez não. Mas há um poema de um autor desconhecido que define isso muito sucintamente. Diz o seguinte. A mão de Satanás, grande e medonha, toca os escolhidos com sua peçonha. Quer dizer que o senhor acredita que eu fui tocado pelo mal? É isso? Pois eu não acredito. Isso é problema seu, senhor Bridgestone. Mas seu filho acredita. O que é que você está fazendo aqui no escuro? A lua está cheia de novo. Papai vai virar lobisomem. A gente tem que fazer alguma coisa. Ora, vamos, pare com isso. Quem sabe, mãe? A gente pode levar ele a algum médico. Ele está contaminado, mãe. Eu li isso no meu livro de lobisomens. Lá diz que as pessoas podem virar lobisomens quando são arranhadas ou mordidas por outro. Você viu, mãe, a mordida no braço dele? Lembra? A gente precisa ajudar o pai. Rita, essa história de lobisomem é tolice. Não é não, mamãe. Papai ficou de me levar para a cabana amanhã e eu estou com medo de ir com ele. Então não precisa ficar com medo porque eu vou com você. Eu acho que ninguém devia ir lá. Papai precisa de um médico. E você precisa se arrumar para o jantar. Vamos, dê pressa. E você precisa se arrumar para o jantar. E você precisa se arrumar para o jantar. O psicanalista assassinado, Entre, a porta está aberta. O que é isso aqui? Surpresa. Eu vou com vocês. Como diz o nosso filho, oba! Cenoura? Vitamina A. Deus sabe o que comem quando vão falar sozinhos. O corpo tem outras necessidades. O homem não vive somente de cenouras. Mas sou apenas cozinheira nesta viagem. Mas e se a gente topar com uma lua cheia bem romântica lá em cima? Vamos desfrutá-la em quartos separados. Pelo menos eu vou comer bem. Continue a ler o jornal enquanto eu termino aqui. Pai. Te importa se a mamãe for? De jeito nenhum. Sem oba? Oba. Eu ajudo. Está bem, meninos. Venham aqui me ajudar com estas coisas. Podem ir para o carro que eu ajudo a sua mãe. Já estou com fome. Está tudo aqui? Tudo, menos a sua bolsa. Ainda está na mesinha da entrada. Deixe umas luzes acesas. Que bom que eu ouvi. E não me lembrava que estas montanhas eram tão bonitas. E o ar. Ai, demais. Quem sabe tudo volte a ser como era, hein, Rich? Oh, Rich, olha a comunidade que nós vimos. Eu prometi a Rich que nós íamos visitá-la. Paz e alegria. Ouçam todos. A terra, nossa mãe, nos dá o amor. O mal está em todo lugar. O fim do homem se anuncia. E, portanto, o fim do planeta. Destruído pelo mal. É isso aí, querido. O mal está presente. Neste instante. Vamos acabar com ele, irmãos. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele. Vamos acabar. Vieram se juntar a nós. Não, paramos só para olhar. Ah, não. Alguma coisa fez vocês pararem aqui. Vieram aqui para serem salvos. E salvos serão. Aqui o acampamento de Jesus. E este aqui. Este aqui é o seu povo. Abram caminho para o pentagrama. Oh, Deus. Deus. Isso não é uma missa negra. Com o sangue de recém-nascidos. Com sacrifícios. Queremos exorcizar o anjo decaído. Quero uma reunião de amor contigo, Deus. Quero encontrar a verdade. E essa gente também quer encontrá-la. Queremos acabar com o mal. Mandá-lo de volta a Satanás. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Você ama a Deus? Louvemos ao Senhor. Claro, todo mundo ama a Deus. Se ama a Deus, então entre no círculo, irmão. Enquanto eu o protejo do demônio. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Vamos, saia. Queremos que 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 saia. É melhor saímos daqui. Louvemos em um lugar. Queremos que saia. Queremos que saia. Queremos que saia. Queremos que saia. venha cá irmão vamos ter uma hora de oração neste círculo vamos construir esse pentagrama com amor ele nos protegerá de satanás entre entre é apenas um pentagrama será que não há nada do demônio nestas lindas montanhas de deus apenas um demônio do inferno que não pode entrar se ele ou ela entrarem o mal possuidor dessa pessoa será forçado a sair entre entre obrigada pelo convite mas temos que ir embora quem sabe de outra vez nós somos todos filhos do universo todos somos todos a sua família amém 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 e agora senhores esta pequena obra prima vai ser servida na outra sala amém temos estrogonofe salada marinada e agora isto sandy você maravilhosa eu até tinha me esquecido que você cozinhava ora o que que você queria uma lareira velas até uma lua cheia lá fora não quer sobremesa rixes fiz a sua predileta ele está mais nervoso que nunca talvez seja melhor nós dois voltarmos a viver juntos não estou falando apenas por riti você não imagina como eu me sinto só deve haver um jeito para resolvermos nossos problemas vamos deixar para lavar os pratos amanhã o o e o e o o o Ora, essa coisa não é nada romântica. Queridos, abrem aqui. Será uma pena desarrumar o outro quarto. Eu vou ver, Ritchie. Eu vou ver. O que tem na sacola? Deixa isso para lá. Escute, Ritchie. Eu quero que me ajude. Eu estou sentindo... Ritchie, eu quero que você me tranque aqui. E ouça o que eu ouvir. E diga o que eu disser. Não me deixe sair. Eu vou dizer a mamãe. Não, por favor, Ritchie. Por favor, faça o que eu mandei. Pai, você tem certeza? Tenho, Ritchie. Eu tenho. Ritchie, se eu chegar a magoar você... Você ia me machucar. Ritchie, eu não sei o que faria você ou a qualquer pessoa quando estou assim. Então, por favor, tranque-me. E não deixe essa coisa sair. Depressa. Depressa. Tranque. Tranque. Não. Tranque. Ritchie. Cadê o seu pai? Está lá dentro. Eu tranquei ele. Ah, Ritchie. Não, mamãe. Não. Não, mamãe, por favor. Ritchie, pare com isso. Mamãe, por favor, não abra essa porta. O que está acontecendo? Que barulho é esse? É, papai. Ele virou um exame de novo. Ritchie, eu já estou cansada de toda essa tolice. Não, mamãe, por favor. As chaves. Anda, mamãe, depressa. Despreta, despreta. Anda, mamãe. Anda. Vamos. Anda, mamãe. Anda. Vamos. A obra da honradez mostra-nos a paz. E o efeito da honradez, calma e segurança para sempre. E meu povo habitará numa moradia pacífica e se protegerá em lugares calmos e tranquilos. Quando te saudará descendo pelas florestas, as cidades ficarão esquecidas, terão lugares esquecidos. Abençoados os que semeiam perto das águas que impulsionam para adiante as patas do boi e do mulo. Que a indignação do senhor caia sobre todas as nações e sua fúria sobre seus exércitos. Que elas os destruam. A todos os que se entregam à carnificina. Poxa. Isso é bom, cara. Ah, por que não volta logo pra cama? Até parece que tá começando a acreditar nesses trecos. Claro que eu acredito. Tá na Bíblia. Ah, corta essa. Um demônio vem aí pra nos testar. É, você ficou biruta, vem nada. Acordem! Acordem! Em nome de Jesus, acordem! Irmãos, de pé! De pé! Aproximem-se da cruz! Hora de reunião! Hora de reunião! Vou pregar sobre o sangue. Um demônio vem para nos testar. Enviado por Satanás. Satanás está nos tentando, torturando. Culpa e vergonha. Que vem esse demônio, nós vamos exorcizá-lo aqui. Isso mesmo é. Vamos, 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 vamos. Vamos. Jesus Cristo! Faça alguma coisa! Faça alguma coisa, faça! Vou fazer o quê? Sei lá, reza, alguma coisa! Não se desespere! Não se desespere! Não se desespere! Não se desespere! Esse ato do demônio veio para nos testar, para nos mostrar o poder. Sangue de Jesus, nós vamos exorcizar essa danação. Não fique invocado, Benzinho. Eu acho melhor você continuar a rezar. Venham! Venham para a casa do Senhor! Mas não deixem essa coisa tocar em vocês! Vamos fazer uma oração pentecostal juntos. O homem não é uma fera. Comparadas ao homem, as feras são anjos. Elas matam sua própria espécie pelo gosto de matar. Elas adoram o satanás. O homem destrói e mata e chama o satanás. Mas ao contrário das feras e dos anjos, o homem pode chorar, se confessar e se arrepender e mudar e começar de novo. Ao inferno, com o demônio! Ao inferno, com o demônio! Ao inferno, com o demônio! Quem é você? O que quer? Deus, eu te imploro! Em Deus que está o socorro! Resorcizemos e espantemos essa fera! Batemos! Acabemos com ela! Acabemos com ela! Pelo amor de Cristo, eu preciso de ajuda. Ele foi embora, vizinho! Foi embora uma ova. Vamos para a cidade avisar o que aconteceu aqui. Que parada! Achou alguma coisa? Não achei nada. Deve ter sido um lobo grande ou um leão da montanha procurando comida. É, deve ser. O que foi que a senhora viu, senhora Bradstone? Bem, eu não posso nem descrever. Estava muito escuro. Eu posso dizer, xerife. É o meu pai. Ele é lobisomem. Olha aqui, fique bem calmo, garoto. Tomara que pegamos essa coisa antes que ataque o seu pai. Viu? Você e Jim, fiquem aqui e cuidem da senhora Bradstone. Não precisam ter medo de nada. Eu não estou com medo. Estou preocupada com o meu marido. Vocês não entendem. Ele é o lobisomem. Vamos, Sérgio. É! É o meu pai! Foi um exorcismo digno de um jesuíta. Vocês não estavam lá para ver. Esperem, esperem. Fiquem quietos. Calma. Vamos ouvir o xerife. O que é que vocês tomaram aí? Vocês estavam tomando alguma picada, alguma coisa assim? Não tomamos nada, meu bom xerife. Pegamos o nosso barato em Deus. Aleluia! Tive de novo. Aleluia! Aleluia! O mundo está cheio do mal. Mandamos o velho Satanás de volta para o inferno, para o lugar dele. Olha, eu já estou cansado desta conversa esquisita. Eu quero uma resposta direta. Pode ter sido um homem? Foi nos enviado, irmão. Todos nós o vimos como um homem. Mas era uma fera. Vocês o viram bem? Podem identificá-lo? É eu? Identificar a mão de Satanás? Você pode encontrar um gato preto numa biela escura? Falou e disse, benzinho. Então vamos ficar parados aqui e deixar o animal comer todo mundo na cidade? Não, claro que não. Então temos que proteger nossas famílias. É isso aí, falou. O que o senhor vai fazer, xerife? Eu já sei o que vou fazer. Vou dizer o que vocês vão fazer. Vocês mandaram fora daqui. Vão para casa e larguem do meu pé. Vocês todos. Vão para casa e larguem do meu pé. Tudo em ordem? Sim, graças a Deus ela está dormindo um pouco. Tudo em ordem? O que é isso? 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 O que é isso?